E aí galera, beleza? Fê Batista aqui E bom galera, como vocês estão vendo Estamos aqui com Paint The Town Red Pra quem não sabe galera Eu já gravei esse jogo há um tempo atrás E ele teve um novo update galera E tá muito doido Então aqui ó, a gente tá num bar Tá bem legalzinho ó, vários amigos né galera Mas o que acontece se eu faço isso daqui ó O que acontece se eu corto a cabeça de alguém hein Se eu corto aqui o pedaço da cara de alguém Aqui ó, nossa Calma, 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 calma Chuta, beleza, eles adicionaram galera Várias coisas novas E agora tem toda uma briga com geral Que tá aqui galera Você pode brigar com todo mundo, a galera tá se brigando Então né Agora tá super doido Então ó, vamos atacar aqui essa Olha só, quebrou o crânio dele Taca nele também, aqui ó Taca nele também, olha, nossa Ah, ele também pegou Calma, 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 preciso de uma cadeira Aqui, você acha que você é o único que pode bater com uma cadeira em alguém né Seu safado É, vem cá Você também ó, toma Toma Beleza, matei um Aqui, aqui ó Beleza, quebrei, 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 quebrei Toma Meu Deus, tá da hora, tá da hora, tá da hora essa briga de barco Nossa, já foi, já foi dois Foi dois Mata Mata Não vai levantar Não vai levantar Não vai levantar Não vai levantar Aqui ó, não vai Calma, 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 calma Toma, já foi Ah, você também, você também Ai, 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 ai Ô, ô, ô Pã Bola de brilhar, aqui é tiro galera Tiro, 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 tiro Nossa, eu matei um cara sem, sem querer Eu não queria matar ele Toma, toma Beleza Shockwave ready Beleza Olha só, aqui galera É, é, é metralhadeira É metralhadeira Aqui ó, o cara virou Ai, 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 ai Calma, calma, me desculpa, me desculpa, me desculpa Foi sem querer Foi sem querer Toma Ah, acertando o cara de trás Ai meu Deus, eu preciso de alguma coisa pra bater nele Toma Toma Nossa, já foi dois, já foi dois Você vai Beleza, beleza, beleza Aqui ó Furei, furei, furei Tá Tá, tá de boa, tá de boa Ô, amigão Quer uma caneca aí, amigão Aqui ó Aqui ó Ô Eu acho que você tava meio mal, amigo Quer uma ajuda? Amigão Para de bater nele Vem bater com alguém do seu tamanho Vem bater com alguém do seu tamanho Ai Ai, 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 ai Calma, amigo Calma, amigo Aqui ó É dois em mim, é? É Ô, ô, ô Toma, 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 toma Toma Boa Isso, galera É isso Toca, toca mais Toca mais Toca Raul Cadena na cara Ai, ai, ô, ô Beleza Essa música que eu gosto Pã 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 Bate na cara dele Bate na cara dele Bate na cara dele Berserker Ready Como que é o poder? Tá, o poder é o R Mas eu vou esperar o melhor momento Beleza, ótimo, 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 ótimo Ai, meu Deus Calma, calma, calma Galera, galera, galera Eu vou esperar o melhor momento Me dê licença Toma Na cara Cadeirinha na cara Cadeirinha na cara Mais uma cadeirinha na cara, amigo Beleza Ótimo E esse jogo, galera Tá na Steam Você que quer comprar ele É muito legal Ele vai ter várias e várias missões Essa daqui é só um dos cenários possíveis Para gameplay Ótimo Toma, amigo Nossa, galera Ô, aqui Ô, ô, ô Quem você pensa que é, amigo? Quem você pensa que é? Vai, 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 vai Morre 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 Tá, ele morreu, ele morreu Ele tá Galera, ele tá sangrando, amigos Amigos, ele tá sangrando Pelo menos, olha o que eu vou fazer Ó Caraca Morreu, ele morreu Morreu, eu quero que morre Eu quero que morre Morreu, 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 morreu Morreu, morreu Ô, ô Opa, já foi dois Já foi dois Eu quero que morre Eu quero que morre Eu quero que morre Eu quero que morre Ô Beleza Smite ready Sabe aquele jogo lá Então, tá pronto o jogo Nossa, toma, 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 toma Só na pesada Só na pesada na cara Só na pesada na cara Só na pesada na cara Aqui, ó Levantou Morreu Levantou Morreu Só falta esse Só falta esse Vem, amigo Vem, amigo Aqui, ó Mas eu acho que aquele ali já foi, galera Só pra confirmar, né Já foi, já foi Então, aqui, ó Joga ali no meio Vamos ver Vamos ver Ah, que doideira Haha, amigão Você vai morrer, amigão Caraca, que da hora Agora, em vez de ser um tiro de sniper É um raio E vai todo mundo morrer nesse trem Cês vão morrer Cê vai morrer também Cê vai morrer também Opa, o que aconteceu aqui, galera? Ô Dá uma prancheta aqui, ó Ah, não, é um prato Toma, amigo Ô, licença Amigo Licença Toma um bife na sua cara aqui, amigo Aqui, ó Cê é o bichão, né? Cê é o bichão Vem aqui na porrada É Vai, fica aí, seu babaca Aqui, ó Chute na bunda Chute na bunda Chute na bunda Beleza, pronto Tá, vamos ver quem que tá vivo aqui Quem que sobrou aqui nesse trem É vocês, é? Pera ali, ó Uia Caraca, aqui é tipo sniper, galera Uia Quase, 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 quase Que que é isso, é? Ai, eu tô preso, tô preso Toma Toma Opa, eles tão se batendo, amigos Aqui, ó Tiro de sniper Tiro de sniper Tiro de sniper Olha, ó Tiro de sniper Tiro de sniper Só falta aqueles ali, galera Só falta aqueles ali Ai, ai, ai Ai, meu Deus Meu Deus Eu não vi essa Caraca, caraca Amigos Amigos, me ajudem Ai, o rico eu atirei no cara ali E agora eles tão, eles tão bravos comigo Pula Beleza, 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 beleza Calma, 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 calma Vai pegando um por um Vai pegando um por um Tem como eu pegar a baqueta aqui Aqui, 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 aqui Esse aqui, ó Beleza Toma Babaca Beleza, vem cá, vem cá, vem cá Toma Ai, meu Deus Quem tá tocando bateria? Quem tá tocando bateria? Eu não tô Não tô vendo ninguém batendo bateria não, hein Cadeirinha, cadeirinha, cadeirinha Toma Shockwave ready Eu não sei o que que é, mas vai Ah, tá, era pra mim tá perto deles Tudo bem, tudo bem Acontece, acontece Toma Toma Ai, ai, ai Amigo Pega esse diacho Ele não pega, ele é besta Vai, 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 vai Ai, ai, ai Eu tô com pouca vida, galera Eu tô com pouca vida Matei mais um Eu só vou atacar, galera Eu só vou atacar Assim, ó Toma Boa Matei ele na sorte, galera Matei ele na sorte Ah, ele tem um facão Toma na cara Toma na cara Peguei Beleza Não tem mais ninguém Não tem mais ninguém vivo Tem ninguém aqui, né Ninguém aqui Beleza Manda uma olhada lá fora Ô, amigo Dá licença Tá Acabou Manda uma olhada aqui Emba Emba Baixo Oi, galerinha Meu Deus do céu Eu chamei a galera toda pra cá Toma, amigo Uh Cutuca um Cutuca outro Vem cá, amigo Aqui, ó Tá? O negócio é cutucar Cutuca ele no Facebook Beleza Beleza Vem pra cá Vem pra cá Opa, amigão Toma um cutucada na orelha Meu Deus Eu não sei de onde tá surgindo tanta gente, galera Eu queria pegar alguma coisa pra bater neles Calma, calma, calma Aqui, ó Beleza Quem que é mais perto? Ali Toma Toma Beleza Aqui Beleza Dois Combo Combo Aí ele tá com o facão Ele tá com o facãozão, galera Pega a bala de bilhar Tá? Foi no olho Foi no olho Mas não foi letal Na cara Não foi letal Prestei um taco de bilhar aqui Vem aqui, ó E Toma Cutucada Cutucada no Face Beleza Mais uma cutucada Mais uma cutucada Vai no do facão Beleza Foi no do facão Mas ele sobreviveu Ai meu Deus, galera Eu tô com medo Como que eu vou sobreviver a esse diacho? Aqui, 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 ó Toma Beleza Shockwave Beleza Deu um tapinha na orelha dele Agora aqui, ó Cara na cara Cara na cara Cara na cara Cara na cara Ai meu Deus Esse cara tá com osso aparecendo E ele não morreu Aqui, agora Agora ele morre Agora ele morre Uh Uh Ele é um chefão, galera Só pode ser Só pode ser Um cara desse não pode Não morre assim Morreu, morreu, morreu E agora, amigo? E agora, amigo? É, agora Agora já foi, amigo Agora morreu Morreu, amigo Morreu, amigo Não tem Não tem o porquê Sobreviver, não Aqui, ó Tem alguma coisa aqui pra pegar? Nada Ô, amigo Você tá vivo aí? Pronto Acabou, né? Acabou já? Vamos dar uma descida aqui embaixo Opa, amigo Então você é o É o É Beleza Pega uma garrafa, galera Pega uma garrafa Que é aqui que a gente vai entrar Tá Nada aqui Nada aqui Tem como quebrar esse Esse cofre aqui? Olha, tem como, hein, galera Você viu que eu dei um trem Um trem nele Ele abriu? Ele deu uma abridinha? Aqui, vamos pegar esse trem Amigo, o que você tá fazendo aqui de costas? Amigo, você tá de costas, amigo? Beleza Falta nove inimigos, galera Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Tá, tá Ô Ô Meu Deus, galera Esses nove inimigos estão aqui Esses seis inimigos É Shockwave Beleza Beleza, beleza Beleza, beleza Você viu, galera Foi perfeito Foi perfeito Foi perfeito E ele não morreu Agora morreu Falta cinco Beleza Falta alguns Tá Sobe aqui rapidinho Sobe aqui rapidinho Ciência, amigos Amigões Amigões Empresta esse taco aqui Beleza Quatro Fala que falta três Três Eu vou conseguir Meu Deus Ele tá com uma cadeira Nossa Você viu isso, galera Três Dois Vai, vai, vai Toma Um Falta você, amigo É eu e você Você e eu É eu e você Você e eu Lute como um homem Lute Como Um Homem Ah 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 Eu ganhei Go to easy to live Completei o level, galera Então é isso Se você gostou desse vídeo Deixe o seu like Seu favorito E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau